Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou a Bianca. Hoje a dica vai ser de lasanha bolognese topzera pra vocês fazerem aí na ceia de Natal ou num domingo, né gente? Ou qualquer dia aí especial. Bora pra receita? Bora. Então gente, pra começar a nossa lasanha maravilhosa, vou colocar aqui azeite na panela. E vamos colocar, para refogar, 800 gramas de carne moída. Aqui é assim, tá bom? E aí eu vou desmanchar ela aqui na minha panela, até ficar tudo soltinho. Olha aí gente, nossa carne moída já ficou soltinha, ó. Assim, eu tenho que deixar assim, tá bom? E aí agora vamos temperar. Alho a gosto, aqui tem bastante, viu gente? Eu me empolguei no alho e a gente gosta também, né? Bastante alho pra deixar bem temperada a nossa lasanha. Se você já está gostando da dica de hoje, ó, mete o dedinho no like, se inscreva no canal e também me siga nas redes sociais que eu vou estar grana, gente. Pra vocês fazerem a lasanha e pode falar pra mim ver, tá bom? Vamos deixar, dar uma refogada aqui no nosso alho. Vamos colocar uma cebola bem trituradinha. Gente, hoje o beijo vai pra nossa amiga Cleonice, que já não sei lá de São Paulo. E se vocês quiserem que a gente mande um beijo, é só vocês serem membros do canal. E aí a gente manda beijo pra vocês sempre aqui, pra ajudar o canal também, né? Pra outras coisas, né? Então, isso é melhor pra vocês também, né? Né mãe? Exatamente. Um beijão bem gostoso pra você, Cleonice. Obrigada por ser membros do canal. Obrigada. Agora temperinhos a gosto, sal, orégano, colorau, pimentinha calabresa aqui bem no cantinho. Tudo a gosto. Tudo numa boa. Olha só, vamos deixar refogar também, né? Pro colorau soltar aquela corzinha maravilhosa. Agora, gente, ó, vamos colocar dois sachês de molho. E aí eu vou dar uma lavadinha no pote aqui e colocar um pouco de água, porque na lasanha tem que ter bastante molho. Aí, gente, lava o potinho e bota a aguinha aqui. É porque hoje a gente já tem que economizar com tudo. Vocês sabem que tudo tá caro, né? Esse molho a gente pagou 3 reais. Nossa, gente, a gente pagava centavos, né, no molho. Eu pagava 95 centavos no molho aqui. Há uns 3 meses atrás? Uns 3 meses atrás. Olha, por que será que tá tão caro as coisas, gente? Por quê? Ó, vamos ver o sal? Ótimo. Vamos deixar agora cozinhar. Então, gente, quando fica ali cozinhando o nosso molho vermelho, vamos fazer o branco, né? Ó, 3 colheres de sopa generosa de margarina ou manteiga, se você quiser. Vamos deixar derreter. Derreteu a margarina, vamos colocar 4 colheres de sopa de farinha de trigo de uma vez. Vamos misturar e dar uma fritadinha nela aqui, tá? Agora abaixa o fogo, gente, e vamos colocar o leite branco. Leite branco, gente. Ó, gente, o cachorro tá me tirando a minha concentração. Ó, vou usar aqui mais ou menos 800 ml de leite, viu? Vai colocando e vai solvendo aqui os carocinhos, tá bom? Ó, gente, prontinho. 800 ml mais ou menos de leite. Se ficar muito consistente, aí a gente pode afinar com mais leite. Agora eu vou pegar o sal. Aí o salzinho a gosto. Se você tiver noz moscada, pode usar também pimenta do reino. Como eu não uso pimenta do reino, não vou colocar. Também não gosto de noz moscada, né, gente? Então vamos deixar mexer. Quer dizer, vamos mexer até engrossar. Olha aí, gente, o nosso molho branco. Engrossou, você deixa cozinhar uns dois minutinhos, viu, gente? Agora nós vamos montar a nossa lasanha maravilhosa. Bora lá. Então, gente, pra começar vamos colocar um pouco de molho vermelho embaixo. Só pra gente colocar a massa primeiro, tá? Não precisa ser demais. E já deixa aquele joinha, hein, gente? Não esquece, se inscreva no canal se você não for inscrito. Também me siga nas redes sociais. Ó, vamos colocar a massa. Ó, agora também molho aqui em cima, tá? Tem que ter molho embaixo e em cima da massa, tá bom? É bem fácil de montar, né, mãe? Facílima. Gente, o meu prato preferido é lasanha. De vocês, qual que é? Todo tipo de lasanha. Agora eu tô com uma vontade de comer lasanha, sabe do quê? De berinjela. Ai, gente, eu preciso comer. Lasanha de berinjela é tudo de bom. Ó, agora a gente vem com presunto. Ó, pusemos o presunto, agora vamos com a mussarela. Agora a gente vem com molho branco. Ai, eu amo molho branco. Gente do céu! Como eu amo! Quem gosta, aí levanta a mão. Então, agora massa de novo, tá bom? E nós vamos fazer assim até terminar a nossa lasanha. E a gente já volta. Isso. E agora, gente, a gente vai colocar papel alumínio, tá? O forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Pronto. Agora eu vou levar no forno 30 minutos com papel alumínio. Depois eu venho pra gente terminar aqui e colocar o próximo passo. E o último. Então, gente, voltamos com a nossa lasanha em 30 minutos. Agora a gente vai colocar mussarela aqui em cima. Para a gente poder finalizar essa maravilha, essa deudade. E já deixa aquele joinha pra essa lasanha linda, maravilhosa, hein, gente? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Não esquece, gente. Então, já, pra você não esquecer, já põe seu dedinho aí na telinha e se inscreve. Prontinho. Agora a gente vai levar no forno novamente só pra derreter o queijo, tá bom? Voltamos, pessoal. Olha só a nossa lasanha aí pra vocês fazerem no Natal, gente. Não pode faltar massa na ceia de Natal, né? Vocês costumam fazer massa? Aqui não pode faltar. E essa lasanha faz sucesso. Estou na mesa da ceia aqui em casa. É, até a gente faz essa receita na ceia e também, gente, no almoço de domingo. Porque, olha... Dia das mães. Só não faça um dia dos pais, porque meu marido não gosta muito de lasanha. Mas se bem que ele tem surpreendido a gente esses dias, né? Comendo lasanha. Olha, perfeita, gente. É claro que vocês têm que esperar esfriar um pouquinho, né? Porque senão ela desmonta. Eu acho que tem que comer quente mesmo, porque é melhor. Pra cortar, né, Bia? Tô falando. É, sim. Delícia. Vamos provar. Então, gente, eu vou fazer esse sacrifício de experimentar essa coisa maravilhosa, hein, gente? Isso é um sacrifício, né? A Bia já cortou, né, pra mim. Porque senão vai eu desmontar a lasanha, né, gente? Tem que comer com garfo e faca. Vamos lá. Tem que ter com água na boca. E enquanto isso, você já vai deixando o like, curtindo e comentando aí no próximo vídeo. A gente já vê todos os comentários de vocês. E como eu falo, quem comentava isso aí vai achar 100 reais na rua, hein? Ai, vai ser eu, né, gente? Claro. Então, gente, maravilhosa essa receita. Topzera essa lasanha. Eu espero que vocês gostem. Faça aí na casa de vocês e depois volta aqui pra comentar. Um beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Não vai faltar na próxima receita, né? Com certeza, meu pote. Tchau, tchau. Tchau. Bora comendo. Bora.